Olá amigo de Barreiras, Bahia, haverá uma audiência pública na Câmara Municipal. Compareça, você é pai, você é mãe, você é avó, tio, por quê? Alguns pervertidos querem lá discutir para colocar no currículo escolar a ideologia de gênero. O que é isso? Eles querem ensinar que seu filho não nasceu homem e sua filha não nasceu mulher. Essa discussão é importante porque vocês têm que pressionar os vereadores para votarem contra isso. Se um garoto quer ser homossexual no futuro, que vá ser, é problema dele. Mas um pai não pode encontrar em casa um filho brincando de boneca por influência da escola. Isso é inadmissível, uma carnalice contra a inocência das criancinhas na sala de aula. A escola não é o lugar de você aprender sexo, homo ou hétero. É para você aprender física, química, matemática, biologia, nunca sexo. Quem dá aula de sexo é o pai ou a mãe em casa. E dizer mais, essa proposta, uma vez aprovada, ensinando as criancinhas a se interessarem por sexo a partir dos seis anos de idade, a Prefeitura de Barreiras está escancarando as portas para a pedofilia que o governo do PT sempre quis aprovar aqui no Brasil. Sempre quiseram relativizar isso aí, como se isso não fosse um crime, fosse apenas uma questão de deformação. Amigos de Barreiras, pais, mães, cidadãos de bens, evangélicos, católicos, ateus, espíritas, é um compromisso nosso com a família brasileira. Vamos na Câmara Municipal defender a inocência das nossas criancinhas. Vereadores, vamos votar contra essa patifaria, porque o Congresso Nacional já rejeitou isso em 2014. E de forma esquisita, o Prefeito de Barreiras quer reincluir isso nas escolas, não a ideologia de gênero. Um abraço a todos.